Ah, de surgir Uma estrela no céu cada vez que você sorrir Ah, de apagar Uma estrela no céu cada vez que você chorar Do contrário também vem que pode acontecer De uma estrela brilhar quando a lágrima cair Ou então a estrela cadente se jogar Só pra ver a flor do teu sorriso se abrir Deus fará Absurdos contanto que a vida seja assim Sim, um altar Onde a gente celebre tudo que ele consente Ah, de surgir Uma estrela no céu cada vez que você sorrir Ah, de apagar Uma estrela no céu cada vez que você chorar Do contrário também vem que pode acontecer De uma estrela brilhar quando a lágrima cair Ou então a estrela cadente se jogar Só pra ver a flor do teu sorriso se abrir Se identificar Se identificar Se identificar Se identificar Um altar Onde a gente celebre tudo que ele consente Onde a gente celebre tudo que ele consente Legenda Adriana Zanotto